BOTZEN 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 Nos chamou a cantileira Cante enfeiteira Oh, 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 oh Nós com fada Cante em final feliz Oh, foi bruxando a levada Que enfeitiça o meu coraçom Nós com fada Cadê final feliz, povo e bruxa malvada Minha boa amor, paixão no coração Minha bunda era amassada, amor Minha boa amor, paixão no coração